O primeiro dia da missa da novena das mãos ensanguentadas de Jesus na comunidade Nossa Senhora da Paz, em Campinas, interior de São Paulo, foi celebrada pelo Padre Nilson e a comunidade estava assim, lotada de fiéis. Cada lugar que a gente vai é uma experiência diferente, a gente sente a sede que o povo tem de Deus, a necessidade que o povo tem de buscar uma bênção para a sua vida e aqui foi uma experiência diferente também, porque a gente vê que o povo, a cada dia que passa, quer entender que sem Jesus nós não conseguimos nada na nossa vida. Então, a experiência é sempre uma experiência extraordinária, sem dúvida alguma. Um dos momentos mais bonitos da noite foi a entrada do ícone das mãos ensanguentadas de Jesus. Quando o Padre, com a cruz nos braços, passou entre os fiéis, no ato penitencial, houve muita emoção e todos foram abençoados. Pedidos de oração foram levados até o altar. A novena fez e faz milagres na vida de muita gente. Tenho certeza que a partir de hoje, depois dessa missa das mãos ensanguentadas de Jesus, não somente o nosso grupo de oração, mas toda a nossa paróquia, vai se fortalecer muito mais espiritualmente falando, com certeza. Pela luz do Espírito Santo, foi um negócio fabuloso. Sinceramente, eu estou até mesmo emocionado. Eu não esperava a participação tão grande do povo. O TV Século XXI é capaz de fazer muitas e muitas maravilhas na nossa vida. Vem, Senhor Jesus.